Eu vim aqui conversar com vocês nessa aula extra que eu estou disponibilizando para todos os nossos mais de 18 mil alunos espalhados em vários países porque eu considero que esse é um conteúdo que eu queria trazer para vocês, para chamar a atenção, porque eu estou muito preocupado. Eu tenho visto, acompanhado a dinâmica de preços dos custos na nossa área da Constituição Civil. Vocês, quem está me acompanhando no Instagram, tem visto que eu tenho postado várias notícias, inclusive notícias bacanas, como o aumento da captação da poupança, que traz mais crédito para o mercado imobiliário, crescimento do mercado imobiliário. Várias construtores que abriram capital em bolsa e recolheram, digamos assim, levantaram muito dinheiro para suas obras. Outras empresas têm batido recorde e tal, porém eu também tenho chamado a atenção para a escalada dos custos. E aí eu quis conversar com vocês nessa aula extra, essa aula especial, pelo seguinte, eu estou muito preocupado com o que eu tenho visto com relação a alguns profissionais, com relação a algumas empresas, porque eu tenho notado que muita gente tem até procurado melhorar nas suas análises de custo direto, mas nos custos indiretos não. E a gente sabe que o preço de venda, o valor da obra, o serviço que você está fazendo, ele na verdade é composto por esse custo direto e por esse custo indireto, ou despesas indiretas, que seria até um termo mais apropriado. E nós temos uma questão hoje, você acho que vai concordar comigo, que nós temos uma limitação de preço, obviamente, que é criada pelo mercado. Então o mercado, de certa forma, está meio que regulando os preços, porque a dinâmica de mercado, quando você vai dar uma proposta de uma obra, seja com obra pública ou privada, você tem a concorrência, que está junto com você ofertando condições diferentes de preço e em alguns outros aspectos, mas aqui vamos ficar em valores, vamos nos concentrar em valores hoje, nessa aula. E, obviamente, você está, digamos assim, tampado em cima, você tem um limite em cima, você não tem como extrapolar. Então, existe uma certa oscilação, mas muito pequena, existe um limite superior, digamos assim, que é o preço, e a partir daí o que sobra é para o custo. Então você tem a pressão hoje do custo direto, que está sendo muito visível, e você deve ter acompanhado a avaliação do custo do cimento, do aço, dos agregados, materiais diversos de acabamento, instalações, etc. Só que, o que tem me preocupado muito é que as pessoas, os profissionais, as empresas não estão ficando atentas, não estão ficando atentos às despesas indiretas. Então, aí entra naquela história do BDI, né, bonificação e despesas indiretas, ou também pode ser traduzido ou explicado como benefício e despesas indiretas, sendo que essa bonificação ou despesas é o lucro, afinal de contas, não é o resultado, digamos assim, meta que a empresa, a construtora quer, você que é um prestador de serviço, você que quer executar obras de reforma, você que faz serviço de estrutura, recuperação de fachada, constrói casas, reforma lojas, trabalha em shopping center, né, presta serviço para lojistas, presta serviço para grupos empresariais e assim por diante. Então, esse B é como se fosse a sua meta de resultado. Qual é o problema? O problema é que eu não estou conseguindo ver que a maioria das pessoas está conseguindo compor corretamente essa relação dos custos indiretos e das despesas indiretas para fechar esse BDI. E como eu disse, né, o valor desses indiretos, bonificação e despesas indiretas, com o valor do custo direto, vai ser o seu custo total. Agora, se o seu custo total aguenta o preço, aí é outra história, e obviamente, como eu já falei, o preço tem o seu limite, não adianta você ter um custo 20%, 30%, 15%, 10% acima do preço de venda, é prejuízo para você. Você não vai pagar para trabalhar. E eu sei que não é isso que você quer. Eu tenho visto muitas empresas, muitos jovens profissionais principalmente, que estão entrando da maneira errada nos negócios, porque não estão analisando bem, e estão até no gerenciamento da obra desatentos a alguns pontos muito importantes, inclusive o prazo que afeta violentamente as despesas indiretas, mas estão meio que desatentos a essa realidade. Isso é muito perigoso. Eu tenho visto empresas tomando prejuízo, né, por causa disso. E isso me preocupou demais, é por isso que eu quis fazer essa aula extra, para chamar a atenção, né, lembrar alguns pontos críticos, tá certo? Alguns pontos-chave com relação ao preço de venda de uma obra, com relação agora ao lado do indireto. Porque o lado do indireto a gente já tem conversado bastante, tem conteúdos aí, vocês já são alunos de cursos, como aquele, o Expert em Orçamento de Obras de Edificações, Orçamento de Obras para Iniciantes, Orçamento de Obras, né, Orçamento com Project Excel, com o aplicativo Bônus, mas a gente precisa agora aprofundar as despesas indiretas. Então, nessa aula, digamos assim, introdutória deste assunto, eu quis lembrar, primeiro ponto, preço de venda é uma coisa, custo total é outra. E nós temos que gerenciar e tomar cuidado para que o custo total fique, o seu custo total fique abaixo do preço de venda do negócio, óbvio. Senão não vai gerar o resultado, não vai gerar o P, né. De tudo que a gente está conversando, ó, custo direto, despesas indiretas e bonificação, quem é destruído no processo de um gerenciamento errado dos valores, é exatamente a bonificação, é exatamente o seu lucro, certo? E aí a gente precisa entender quais são as composições de despesas indiretas, quais são os fatores que impactam nos elementos dessa composição, né. E aí, para você relembrar, caso você já tenha visto, ou aprender agora, né, conhecer agora, que as despesas indiretas desenvolvem, por exemplo, a administração central, e que pode estar incluindo os seus custos, né, o seu custo de transporte, o seu custo de gasolina, ou álcool, ou gás do carro, a manutenção do seu carro, do carro que está sendo usado, da própria sua empresa que está pegando material, né, o custo de manutenção, de repente, de um pequeno espaço que você tenha, como se funcionasse como pequena mochada de fato central, onde você guarda ferramentas que transportam de um lugar para outro, sobra de material para usar em outras obras, etc. Administração central, de repente, do seu estagiário, do sistema de orçamento que você usa, né, equipamentos auxiliares ou complementares que você tenha, o que mais? As despesas financeiras, né, então, dependendo do tipo de obra, mesmo que você esteja utilizando o recurso próprio para garantir o fluxo de caixa da obra, enquanto está recebendo dinheiro do cliente, existe uma despesa financeira aí que é a seguinte, o seu dinheiro estava aplicado em algum lugar, então, no mínimo, esse valor que você não está recebendo, ele vira uma despesa financeira para você, e ela vai ser maior, mas nós não vamos entrar nesses detalhes aqui, que não é o objetivo desse encontro, tá joia? E se você capta recursos com o terceiro, seja banco, seja conhecidos, né, seja alguma linha de financiamento, para a obra em si, para a produção, por exemplo, você também tem sua despesa financeira que você precisa considerar, existe um risco do negócio, né, e pouquíssimas, pouquíssimas pessoas param para analisar o risco, e aí eu não digo nem só analisar o risco para compor no custo, é analisar o risco para se proteger do risco, nem isso as pessoas estão fazendo, acho que a gente vai ter que criar um, eu vou ter que criar ainda mais breve possível, um treinamento focado só em gerenciamento de risco, né, pelo que eu estou percebendo, está ficando urgente esse assunto agora. Também temos contingências, né, situações diversas, imagina uma obra em que eu me programei, porque eu vou importar material, que pode ser, por exemplo, material de acabamento, material elétrico, equipamentos, eu vou importar, e aí eu tenho que ter contingência para, por exemplo, uma flutuação de câmbio como a que a gente viu nesse último ano. De um ano para cá, nós tivemos uma explosão violentíssima aí no dólar comparado com o real. Impostos. Impostos tem que ser levado em conta nesses custos, no custo como um todo, nas despesas indiretas, para você poder compor corretamente o preço dessa obra que você está oferecendo, dessa obra que você está negociando, para saber se dá realmente ou não dá, se a concorrência estiver mergulhando demais, se ainda assim faz sentido ou não faz sentido, você está nessa ou partir para a outra. Então os impostos precisam ser entendidos bem, você precisa entender como é que os impostos incidem sobre a nossa operação da construção civil. Está certo? Outra coisa que é, eventualmente, você vai ter custos de seguros ou custos de garantia, dependendo do pódio da obra, dependendo em que cliente você está atuando, dependendo do tipo de negócio que você está fazendo, e do tipo de negócio do cliente, você vai fazer uma obra, em uma área que é, por exemplo, industrial, vai ter condições diferentes de uma residencial. Se é uma obra em uma unidade que funciona, é diferente de ser uma obra nova, uma reforma, uma ampliação. Se é, por exemplo, um negócio petroquímico, é diferente de você fazer uma obra em um comércio comum, comércio usual. e, por aí vai, né, os seus controles, sua gestão de qualidade, controle tecnológico, e assim por diante. Então, tudo isso vai entrar como componentes, como partes desse custo indireto, somado com a nossa expectativa de resultado, que seria o B, a bonificação ou bônus, com o custo direto, vai alcançar, então, o preço de venda que faz sentido. E aí tem que tomar muito cuidado com isso, porque, como eu falei, eu estou me preocupando, porque está aumentando a quantidade de empresas que eu estou vendo que estão tendo prejuízo. Antigamente, antigamente, quando eu digo assim, há 2, 3, 4, 5, 10 anos atrás, nós estávamos numa situação em que a nossa inflação, ela estava um pouco mais controlada, né? E pelo contrário, inclusive, olha, pelo contrário não. E, além disso, se a gente voltar 10 anos, voltar para 2011, principalmente no mercado imobiliário, existia uma aceleração de preço de venda, né? Dos imóveis que estavam sendo feitos, e aí havia uma valorização também em vários outros tipos de segmentos da construção. Então, o custo, naquele período, 2009, 2014, mais ou menos, a gente pode dizer, de certa forma, que a curva de preço se desempenhou melhor que a curva de custo, e hoje não é assim. Hoje é o contrário. A curva de custo está muito mais acelerada que a curva de preço. A curva de preço está sendo achatada e a curva de custo está sendo pressionada para cima, e, obviamente, você já sentiu isso nos insumos. Só que tome cuidado, porque não é só nos insumos diretos. E aí, onde eu vejo que muita gente está tendo problema. porque, inclusive, os clientes, eles têm uma percepção um pouco mais clara, assim como os profissionais, mas os clientes têm uma percepção mais clara, digamos assim, da inflação dos custos diretos. Os clientes, eles não têm uma percepção clara da inflação dos custos indiretos. Nós mesmos que somos profissionais da área, tem vários que não estão conseguindo perceber e mapear, planele analisar isso bem. Então, você tem que tomar muito cuidado, olha, preste atenção, cuidado com os custos indiretos. A nossa preocupação ficou tão grande que a gente resolveu criar, inclusive, uma situação totalmente, um auxílio, eu vou estar a chamar assim, uma ajuda totalmente diferente. Vocês sabem que nós temos a prática de termos custos gravados e colocarmos para disponibilizar para vocês, né? Aí a gente tem alguns encontros e tal, etc, como esse agora, para conversar, alguns conteúdos adicionais, como esse, que é esse conteúdo introdutório, para chamar atenção para essa situação e para chamar atenção desses dois pontos principais, né? O que compõe preço e o que compõe despesas indiretas, que foi o que eu falei com vocês agora há pouco. Mas, a nossa preocupação chegou a um ponto que nós resolvemos fazer o seguinte, nós estamos lançando, até, eu não vou chamar de urgência, mas, depois que eu percebi isso com clareza na virada do ano, né? Eu já vinha chamando atenção no ano passado que os custos também estavam subindo, precisava ter cuidado, mas eu percebi que só isso não resolveu, né? Quando virou o ano que eu fui conversar com algumas pessoas que têm o seu próprio negócio, seja porque trabalha com reforma, trabalha com casas, trabalha com edifícios, preste serviço, indústrias, etc, a gente percebeu o quê? O pessoal não está sabendo calcular. Então, é por isso que agora a gente está colocando aqui para você o link que está aqui embaixo para você poder participar daqui a mais ou menos 10 dias, você poder participar ao vivo, online, de um curso que nós montamos. O curso é exatamente como, né, dimensionar a composição da bonificação e despesas indiretas para que assim você possa gerenciar corretamente os custos da sua obra desses elementos mais ocultos, está certo? Então, não perde, pelo que eu já tenho conversado com vários profissionais e pessoas que estão montando a sua construtora ou que já tem sua construtora, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e aí é uma grande oportunidade porque o curso é ao vivo, então você vai poder conversar, tirar suas dúvidas, na hora, etc., para poder potencializar tudo isso. Então, dá uma olhadinha aqui no link que está aqui embaixo, a gente quer se encontrar com você lá porque nós acreditamos que isso é algo urgente para o seu sucesso profissional e para o seu sucesso empresarial, está certo? Então, não esquece, bonificação e despesas indiretas é algo que você tem que dominar para calcular, dimensionar, estabelecer metas e gerenciar durante a execução da obra, ok?